Um dos casos que mais chocou a Austrália foi, na verdade, com uma assassina mulher. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro, misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos três vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E como sempre, eu preciso avisar que esse caso vai ser bem perturbador, tem muita violência, tem canibalismo, tem violência contra animais. Então, se você é sensível a esse tipo de conteúdo, pula esse vídeo, pesquisa algum outro. Tenho certeza que vocês vão achar algum que não seja tão pesado assim. Mas é meu dever deixar pra vocês esses avisos, porque realmente essa história me deixou um pouco enjoada. E agora, sem mais enrolação, bora pra história. A Catherine Knight nasceu em 24 de outubro de 1955, em Tenterfield, na Austrália. O nascimento dela foi fruto de um escândalo, uma grande fofoca na cidade. A mãe dela, a Barbara, já era mãe de outras quatro crianças, ela era casada e conheceu o pai da Catherine através do marido. E aí, os dois tiveram um caso, ela acabou engravidando e teve a Catherine. Então, assim, quando esse segredo veio à tona, aquela cidade super conservadora só falava disso. Infelizmente, o pai da Catherine, o Ken, era um alcoólatra violento que abusava muito da nova esposa. A própria Catherine afirma que ela foi abusada sexualmente por diversos membros da família, até quando ela tinha 11 anos de idade, mas nunca pelo pai, pelo menos não de acordo com ela. Existem algumas controvérsias com relação a isso, talvez ela tenha apagado da memória. Alguns terapeutas que lidaram com ela na infância acreditam que pode ter sido o caso, visto que o pai dela abusava muito da mãe, mas não tem como a gente ter certeza. A mãe dela, a Barbara, também contava detalhes íntimos da vida sexual que ela tinha pros filhos. Ela também falava que odiava sexo e homens. A Catherine só era mesmo próxima de dois membros da família, a irmã e um tio. Só que esse tio acabou tirando a própria vida e isso deixou a Catherine devastada. Inclusive, uma curiosidade é que ela diz que ela vê o espírito do tio dela frequentemente. Durante toda a vida dela, isso aconteceu. A família acabou se mudando pra Aberdeen, na Austrália. E a Catherine era conhecida por ser meio valentola na escola. Ela fazia bullying com outras pessoas e era violenta. Inclusive, uma professora da Catherine acabou machucando ela. E aí, quando foram perguntar o que tinha acontecido, ela disse que foi por legítima defesa. Porque a Catherine tava sendo violenta primeiro. Mas, apesar dos pesares, ela era considerada uma boa aluna. E é bizarro porque, aparentemente, até os 15 anos, que foi quando ela saiu da escola, ela ainda não tinha aprendido a ler e a escrever. Então, eu acho estranho que ela seja uma boa aluna, sendo que... Eu não sei exatamente o que ela tava aprendendo na escola. Quando ela tinha 16 anos, ela conseguiu o que ela considerava ser o emprego dos sonhos. Ela começou a trabalhar em um abatedouro. Ela trabalhava cortando os órgãos internos dos animais. E ela amava esse trabalho. Inclusive, ela tinha um kit de facas de açougueiro, que ela gostava tanto, que ela pendurou em cima da cama dela. E a relação dela com a mãe também sempre foi muito conturbada. Teve um momento na vida que a Catherine tinha um namorado. E aí, ela contou pra mãe dela que ele tava querendo fazer alguns atos sexuais que ela não considerava... Ela não tava confortável em fazer. E a mãe dela meio que falou, só aceita e respeita ele. Enquanto ela trabalhava nesse abatedouro, que também era um açougue, ela conheceu um homem chamado David Kellett. Infelizmente, esse cara era muito parecido com o pai dela. Ele também era alcoólatra e muito violento. Só que a Catherine não ia deixar aquilo barato. Ele ia pra cima dela, bêbado, querendo brigar e querendo bater nela. E ela batia nele dez vezes pior. As brigas dos dois eram muito intensas. E ele percebeu que a Catherine não tava pra brincadeira. Ela realmente conseguia machucar ele. E com o tempo, ele basicamente foi dominado por ela. Ela nunca recuou e ela sempre revidou nas brigas. Em 1974, apesar desse relacionamento tóxico, ela convenceu o David a se casar com ela. O David, durante todo o casamento, ele sempre tava muito bêbado. E ele foi alertado, inclusive pela mãe da Catherine, pra ele tomar cuidado com ela. Ela dizia que a filha tinha um parafuso solto em algum lugar. E que se ele não ficasse esperto, ela ia matá-lo um dia. E foi bem engraçada essa cena, porque no casamento, os dois chegaram na moto da Catherine, ela tava dirigindo e ele tava bêbado atrás dela. Na noite da lua de mel, a Catherine e o David tiveram relações sexuais três vezes. E aí, o David pegou no sono. Só que ela queria uma quarta vez. E quando ela viu que ele dormiu, ela ficou extremamente irritada. E tentou estrangular ele. Ela acabou parando no meio do caminho. Ele não morreu. Mas parece que ela tinha ouvido a vida inteira, histórias da mãe dela e de outras mulheres da família, dizendo que na lua de mel, elas tinham relações sexuais três, quatro vezes. E aí, a Catherine esperava que seria dessa forma também. Então, ela achou um absurdo o marido dela ter adormecido. Eventualmente, a Catherine engravidou. As brigas entre os dois continuavam. E aí, teve um dia que ela pegou todas as roupas e sapatos dele e colocou fogo. Depois, ela pegou uma frigideira e bateu com tudo na cabeça dele. Isso porque ele tinha chegado muito tarde em casa, porque ele tava em uma competição de dardos. E quando eu digo que ela bateu muito forte na cabeça dele, foi muito forte. Ele fugiu cambaleando até a casa de um dos vizinhos e desmaiou. O crânio dele tava severamente fraturado. E por algum motivo, no dia seguinte, ele decidiu que ele não ia prestar nenhuma queixa contra ela. Logo, eles tiveram a primeira filha, a Melissa, e o David decidiu abandoná-la e ficar com outra mulher. Ele também tava cansado da violência dela. Mas o David também não era nenhum santo. Ele já tinha um caso antes mesmo dele decidir deixar a Catherine. E é claro que ela não ia deixar isso barato. No dia seguinte, depois que ele deixou as duas, a Catherine tava andando com a bebê recém-nascida dentro do carrinho pela rua. E ela ficava meio que balançando o carrinho pra um lado e pro outro, sem nem se importar com a bebê. Por conta disso, algumas pessoas começaram a ver aquela cena na rua e ligaram pra um hospital, ou até mesmo pra polícia. E a Catherine foi levada pra um hospital psiquiátrico. Ela foi diagnosticada com depressão pós-parto. E quando ela tava lá, ela contou todo o plano dela pras enfermeiras. Ela disse que a intenção dela inicial era matar o mecânico que consertou o carro do David porque isso permitiu com que ele fugisse da cidade com a nova namorada. Então imagina, o mecânico não tinha nada a ver com a história. Depois que ela foi liberada, ela colocou a filha recém-nascida, ela tinha dois meses, nos trilhos de um trem e deixou ela lá. Depois, ela roubou um machado e ficou andando pela rua, ameaçando matar as pessoas. Foi um homem chamado Ted que descobriu a bebê nos trilhos do trem e conseguiu tirar ela de lá minutos antes do trem passar. Eles prenderam a Catherine, mas depois de algumas noites, ela foi liberada, principalmente por conta dessa situação de depressão pós-parto. Algumas noites depois, ela pegou uma das facas de açougueiro que ela tinha e cortou o rosto de uma mulher na rua. Ela também exigiu que essa mulher levasse ela de carro até o bairro que agora o ex dela tava morando. Só que aí teve um sinal que elas tiveram que parar, que a mulher abriu a porta e saiu correndo. Ela também ligou pra polícia e quando a polícia chegou no local, a Catherine tava segurando um garoto, ameaçando ele com a faca e fazendo ele de refém. Bizarramente, a polícia da Austrália decidiu atacar a Catherine com vassouras. Ela foi levada de novo pro hospital psiquiátrico. Ela disse que o plano dela, depois de matar o mecânico, era matar o ex-marido e também a mãe dele. A polícia informou essa história pro David. E por incrível que pareça, ele falou, Tá bom, eu vou deixar minha nova namorada e eu vou voltar pra cidade pra ficar perto da Catherine e vou levar minha mãe junto. Então, os dois voltaram. A Catherine conseguiu de novo o emprego dela no abatedouro e eles acabaram tendo mais uma filha. Eventualmente, o David não aguentou de novo a situação e decidiu deixar ela. Em 1986, ela conheceu um minerador de 38 anos que também se chamava David. Meses depois do primeiro encontro, ele se mudou pra casa dela com as duas filhas. Esse novo David manteve o apartamento que ele tinha, mesmo tendo ido morar com a Catherine. E ela ficou extremamente desconfiada daquela história. Ela ficava pensando o que ele fazia quando ela não tava em casa. Será que ele tava tendo um caso? Isso gerava muitas brigas entre o casal. Ela mandava ele pra fora de casa diversas vezes. E agora, alerta de gatilho, principalmente com animais, mas no ano seguinte, no mês de maio, a Catherine decidiu mostrar pra ele o que ela era capaz de fazer. Ele tinha um cachorrinho filhote de dois meses. E aí, ela pegou e cortou a garganta dele na frente dele. E ela falou que seria isso que ela faria com ele, caso ele saísse com outra mulher. Apesar disso, ele continuou junto com ela, eles até tiveram uma filha e compraram uma casa juntos. E a decoração dessa nova casa era bem excêntrica. Ela usava peles de animais, crânios, botas, jaquetas de couro, armadilhas de caça de animais. E é claro, as facas de açougueiro dela. E a casa era toda decorada. Era muito difícil um espaço que não tivesse alguma coisa. Teve uma vez que a Catherine e o David discutiram e ela bateu muito forte no rosto dele com um pedaço de metal. Ela também tentou esfaquear ele com uma tesoura no estômago. Nessa hora, ele se mudou de casa, mas acabou voltando. E aí, quando ele voltou, ele descobriu que ela tinha cortado todas as roupas dele. Foi aí que ele decidiu ir embora mesmo e levar a filha. E pra mim, isso é um absurdo. Porque eu penso, ela tentou matar ele. Ela matou o cachorrinho dele. Ela fez um inferno na vida dele. Mas quando ela cortou as roupas, aí não. Aí eu não aguento mais. A filha que os dois tiveram juntos ficou morando junto com a Catherine. E aí, alguns meses depois, o David voltou pra visitá-las. E ele descobriu que a Catherine tinha falado pra polícia que, na verdade, a pessoa violenta era ele. Então, ela tinha denunciado ele, sendo que ela que tava provocando tudo. E aí, agora, ela tava solteira e, de repente, ela entrou em contato de novo com um ex-colega de trabalho do abatedouro chamado Eric. E ela decidiu que ela queria ter um filho com ele. Eles tiveram esse filho, só que aí a Catherine tava tendo caso com outro cara e deixou ele pra ficar com esse novo. E foi aí que ela conheceu um homem chamado John Price. E assim, eu só preciso dizer, como eu fico indignada com essa história, porque eu não consigo arrumar um namoradinho. E essa mulher, maluca, nunca ficou solteira. E, além disso, todos os caras que ela terminava, que ela tentava matar, tentava esfaquear, batia, voltavam pra ficar com ela. Gente, o que tá acontecendo? Mas é agora que a história fica mais intensa ainda. Então, o John, coitado, sinceramente. O John já tinha três filhos, dois viviam com ele. Ele era minerador também, ele ganhava dinheiro suficiente pra manter a Catherine confortável. Ele sabia da reputação dela de ser violenta, mas no começo do relacionamento dos dois, em 1995, tudo ia como um conto de fadas. Parecia que ela não tava sendo violenta com ele. O problema foi em 1998, quando ela sugeriu que os dois se casassem e ele recusou. Pra se vingar dele, ela pegou uma câmera e começou a filmar vários itens do trabalho dele que estavam dentro da casa. Eram kits médicos que já estavam vencidos. Mas, em teoria, ele não podia levar esses kits pra casa. E aí, ela fez essa filmagem e mandou pro chefe dele. Com isso, ele foi mandado embora do trabalho que ele ficou por 17 anos. Ele ficou muito irritado e expulsou a Catherine de casa naquele dia. Só que, meses depois, ele decidiu chamar ela de volta. Ele se recusou a morar com ela, mas, ainda assim, os dois se viam e todos os amigos do John estavam preocupados com a situação. Eles sabiam o que tinha acontecido. O casal brigava cada vez mais e ele tava perdendo os amigos. No ano 2000, depois das brigas ficarem super intensas, ela tentou esfaquear ele no peito e aí ele não quis mais. Ele também pediu uma ordem de restrição contra a Catherine com o objetivo de tentar proteger os filhos dele. Ele tinha medo que a Catherine pudesse chegar na casa e fazer algo contra eles. Inclusive, ele tava tão preocupado com a própria segurança que ele comentou com os colegas de trabalho, do novo trabalho que ele tava agora, que se algo acontecesse com ele ou se ele desaparecesse, a Catherine era culpada. E aí, teve uma noite que ele chegou em casa. Ele tava muito preocupado que ela pudesse fazer alguma coisa. Mas, quando ele chegou lá, ele descobriu que a Catherine tinha mandado os filhos dele pra casa de uns amigos pra uma noite do pijama. Com isso, ele ficou mais tranquilo. Pelo menos, eles estavam a salvo na casa de outra pessoa. E aí, ele ficou na casa dos vizinhos até umas 11 horas da noite. Eles eram amigos e tinham o costume de ficar juntos, assim, nesses períodos. Mais cedo naquele dia, a Catherine tinha comprado uma lingerie preta. Ela também fez uns vídeos filmando os filhos dela. E ela falava coisas atrás do vídeo que parecia que ela tava fazendo um testamento. O John, que já tinha chegado em casa e agora tava dormindo, não sabia que a Catherine tava na casa dele. Ela tomou um banho, assistiu um pouco de televisão. E aí, ela decidiu acordar o John. Por incrível que pareça, os dois tiveram relações sexuais. Logo depois, eles adormeceram. Só que no dia seguinte, o John não apareceu no trabalho. Os colegas de trabalho dele ficaram bem preocupados, principalmente pelo que ele já tinha falado pra eles. E aí, eles começaram a se questionar. Um dos colegas decidiu ir até a casa do John pra confirmar se tava tudo certo. E quando ele chegou, ele percebeu que a casa tava escura, tava bem silenciosa. Ele tentou bater na porta, chamar o John, mas ninguém atendeu. E aí, ele foi olhando pelas janelas, assim, não dava pra ver ninguém lá dentro. E na porta da frente, tinha uma pequena mancha vermelha que ele achou suspeito. E aí, quando ele entrou em contato com os outros colegas de trabalho, eles falaram, não, vamos chamar a polícia porque tem alguma coisa errada. A polícia chegou por volta das 8 horas da manhã. E eles fizeram esse mesmo caminho do colega de trabalho. Tentaram bater na porta, tentaram chamar. Eles foram até a porta dos fundos pra ver se essa tava aberta, mas também tava trancada. E uma coisa que eles acharam estranho, é que do lado de fora, no quintal, tinha um prato de comida jogado. Eles não entenderam muito bem, nem pensaram muito sobre isso. E aí, eles olharam pela janela e, apesar da casa tá bem escura, eles conseguiam perceber que tinha uma mesa de jantar que tava posta. E era uma mesa muito farta. Parecia que, realmente, tinha um jantar bem legal na noite anterior. Como ninguém tava atendendo, eles arrombam a porta. Pra surpresa deles, assim que eles entram na casa, algo que eles não conseguiam ver do lado de fora, é que o chão tava inteirinho ensanguentado. Na porta da frente, dava pra ver que tinha uma grande poça de sangue. E, a partir dessa poça, tinha alguns rastros. Parecia que alguém tinha sido arrastado. E os rastros terminavam atrás do sofá, na sala de estar. Então, eles foram seguindo esse rastro. E, quando eles olharam atrás do sofá, eles encontraram a Catherine. Ela tava deitada lá. E, no primeiro momento, eles acharam que ela tinha falecido. Mas, quando eles checaram o pulso, eles viram que ela ainda tava viva. E, provavelmente, ela teve uma overdose. E, aí, o outro policial, enquanto um chama os primeiros socorros pra Catherine, ele vai andando pelo restante da casa pra tentar descobrir aonde o John tava e aonde tava indo aquele rastro de sangue. E, aí, ele entra em um cômodo específico. Ele tá de um lado do cômodo e ele vê que tem, tipo, uma cortina que tá na frente do outro lado. Então, ele vai andando, ainda seguindo o rastro. Ele coloca essa cortina de lado. E, atrás dela, tinha só um pequeno closet. Não fazia sentido o sangue estar indo pra lá. E, aí, enquanto ele tá pensando no que tá acontecendo, ele sente um negócio meio gelado no braço. Na hora que ele olhou, ele viu que o braço dele tava todo vermelho. Tinha sangue. O que era estranho, porque não era o sangue dele. Ele não tava machucado. E, aí, na hora que ele olha de novo pra aquela cortina, ele percebe que, na verdade, não era uma cortina. Era pele humana. Na noite anterior, a Catherine pegou uma faca de açougueira do lado da cama, onde ela costumava deixá-las, e esfaqueou o John Price 37 vezes. De acordo com as evidências, ele acordou durante o ataque, mas ele não conseguiu lutar contra ela. Ele se levantou da cama, tentou acender a luz, foi correndo pelo corredor. Ele até conseguiu abrir a porta da frente. Então, ele quase escapou. Mas, quando ele tava lá, a Catherine arrastou ele de volta. Ela fechou a porta e o John acabou sangrando até a morte. Depois disso, a Catherine pegou o carro, foi até a cidade, pegou mil dólares da conta bancária do John e decidiu fazer uma redecoração. Primeiro, ela removeu toda a pele dele. E o bizarro é que ela conseguiu cortar perfeitamente pra formar um pedaço só. Por isso, ficou parecendo uma cortina. Ela tinha habilidades que ela tinha adquirido no abatedouro. Então, a pele tava intacta. E aí, ela pendurou em alguns ganchos de carne que ela tinha. Foi aí que ela decidiu fazer o jantar. Primeiro, ela cortou a cabeça dele e colocou dentro de uma panela junto com legumes. Depois, ela cortou outros pedaços do corpo e amassou. Junto com os pedaços de carne, tinha abóbora, beterraba, abobrinha, repolho e molho. Ela primeiro preparou um prato pra ela mesmo. E a polícia acredita que aquele prato que eles encontraram no quintal era o dela. Ela não teria conseguido terminar a refeição. Sobre a mesa de jantar, a polícia encontrou dois pratos cheios e muito bem servidos. Cada um dos pratos tinha um nome. Era o nome dos filhos deles. Foi aí que a polícia percebeu que ela planejava servir as partes do pai pros próprios filhos. Muitas das feridas no corpo do John eram muito profundas, nas partes vitais. A faca utilizada pra fazer os cortes foi encontrada do lado do corpo. Uma pedra de afiar também foi encontrada. O corpo do John foi deixado em uma posição específica. As pernas dele estavam cruzadas. E também tinha um bilhete encontrado no fogão da cozinha. Tava escrito com a letra da Catherine, mas, de novo, ela não sabia escrever, então ela escreveu tudo errado. Ela pareceu escrever coisas como o tempo foi contra você por ter abusado da minha filha e pelos meus filhos. E aí não fica muito claro será que o John era abusivo, será que ele estava abusando das filhas? Não sabemos. Depois de tudo isso, a Catherine se deitou no sofá, ao lado do corpo, tomou várias pílulas pra dormir e desmaiou. No dia seguinte, quando ela acordou, ela disse não se lembrar de nada do que tinha acontecido na noite anterior. Apesar disso, ela foi rapidamente culpada pelo assassinato e não é pra menos. O julgamento aconteceu em outubro de 2001. Inicialmente, a Catherine se declarou inocente, mas alguns dias depois, ela decidiu mudar pra culpada e ninguém sabe exatamente o motivo. Durante o julgamento, todas as pessoas que assistiram e os jurados ficaram horrorizados, porque os promotores do caso descreveram em grandes detalhes a decapitação e também a remoção da pele. A Catherine, na hora que tava rolando essa descrição, ela ficou tão histérica que ela precisou ser sedada. Alguns psiquiatras analisaram o caso da Catherine, conversaram com ela e diziam que ela sofria de algumas questões. Entre elas, dissociação e amnésia e, além disso, borderline. Ao mesmo tempo, eles a consideravam sã, que era a parte mais importante pra ela poder passar pelo julgamento. Ou seja, ela sabia exatamente o que ela tava fazendo. No entanto, até hoje, a Catherine mantém a inocência dela, ela se recusa a aceitar a responsabilidade pelas ações e disse que a punição dela foi muito severa. Ela ainda tá cumprindo a sentença de prisão perpétua, ela tentou apelar algumas vezes, mas todas ela foi recusada. Inclusive, nesse caso, é bem bizarro, porque o juiz colocou nos próprios arquivos do caso dela que ela nunca deveria ser solta. Dado o histórico da Catherine, eu acredito que ela realmente não seja uma pessoa que consiga viver tranquilamente em sociedade, porque literalmente todos os namorados que ela teve, ela foi abusiva e ela tentou em algum momento matar. Então, assim, é bizarro. E pra mim, é mais assustador ainda de se tratar de uma mulher, porque a gente não ouve casos tão brutais assim com mulheres, normalmente, né? Enfim, esse foi o caso de hoje. Comenta o que vocês acharam e até a próxima. E aí E aí E aí E aí